O contrabandista é preso após perseguição alucinante na BR-163. O suspeito não respeitou a ordem de parada da polícia e saiu em alta velocidade. E os policiais precisaram atirar no veículo para que o homem desistisse da fuga. Mesmo assim, ele entrou no matagal e tentou fugir a pé, mas foi preso. Acompanhe na tela do 90. Veja. Uma câmera instalada na viatura da Polícia Rodoviária Federal flagrou uma perseguição contra um contrabandista na BR-163. Os agentes prenderam em flagrante o homem que tentou escapar da abordagem em Terra Roxa, na região oeste do Paraná. Os policiais estavam fazendo ronda próximo às 8 horas da manhã, quando deram ordem de parada a um motorista que estava no automóvel Chevrolet Vectra. Em alta velocidade, o homem ignorou a ordem. Durante a perseguição, ele fez várias ultrapassagens forçadas pela contramão, quase provocando uma colisão frontal, colocando em risco a vida de outros motoristas. Acompanhe um trecho da perseguição. Os policiais rodoviários federais fizeram, então, três disparos de arma de fogo. Depois disso, o contrabandista ainda tentou abandonar o carro e fugir a pé por uma área de mata, mas ele foi alcançado e preso sem ferimentos. Dentro do carro, havia cerca de 15 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai. O homem de 22 anos de idade irá responder pelos crimes de contrabando e direção perigosa. Acompanhe um trecho da perseguição. Acompanhe um trecho da perseguição.